Olá pessoal, olha aqui, uma armadilha de sobrevivência, aqui eu só tenho uma forquilha e ele tem dois ganchos o gatilho já vai estar sendo o próprio milho, essa aqui é mais fácil que tem de armadilha de sobrevivência você vai colocar aqui pessoal, observe que aqui é muito fácil, você vai ajustando ali, firmou aí você vem aqui e abre o laço, lembrando que é papaca, cutia, capivara, cateto, catitu ok pessoal, javali, porco selvagem, tem que fazer aquela aqui, a varinha aqui, o cercadinho, ok? faça aqui de varinha em toda a volta da armadilha, para o animal não vir por trás nem pelo lado ele vai ter que dar a volta aqui, e vir aqui colocar aqui a pata com a boca fuçar ali ele vai pegar e vai desarmar aqui sobre ele, ok? vai ser assim, o animal vai vir, tem, tem, colocou a pata, puxou aqui pessoal, alimenta aqui você teria uma caça, ok? então valeu e até o próximo vídeo